O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade ao ex-deputado e ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Ele foi preso em junho durante a Operação Cepsis, desdobramento da Lava Jato. Henrique Eduardo Alves é acusado de receber propina de empresas que conseguiram recursos milionários do fundo de investimento da FGTS e de ter depositado dinheiro ilegal em contas no exterior. Henrique Eduardo Alves foi preso para evitar que ele pudesse movimentar, pessoalmente ou por meio de laranjas, as contas bancárias no exterior. Como essas contas ainda não foram identificadas, o dinheiro depositado nelas, recebido de forma ilícita, não pode ser bloqueado. Além disso, a Justiça do Distrito Federal entendeu que se posto em liberdade, o réu poderia trabalhar pela ocultação de recursos vindos de atos criminosos. Mas no pedido de habeas corpus, a defesa de Henrique Eduardo Alves alegou que todas as contas em nome do réu já foram bloqueadas e estão sendo investigadas pelas autoridades suíças, o que impossibilita que o acusado movimente as contas. No STJ, o ministro Rogério Schett Cruz não aceitou o argumento da defesa e negou o pedido de liberdade, por entender que a prisão é necessária para garantir a ordem econômica e também pelo fato do réu de responder a vários processos envolvendo graves delitos e grandes somas de dinheiro. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do tribunal.